Pessoal, no vídeo de hoje a gente resolveu uma equação exponencial, certo? É a equação seguinte, 3 elevado a x mais 3 elevado a x mais 3 elevado a x é igual a 9 Eu vou começar fazendo o que? Se eu tenho 3 coisas iguais somando, é a mesma coisa que 3 vezes 3 elevado a x Repete 3 vezes somando Isso aqui é igual, esse 9 eu vou transformar ele em potência Então isso aqui é igual a 3 ao quadrado, não alterei nada, certo? Agora eu vou cuidar de potenciação Se eu tenho a mesma base, eu somo o expoente Aqui eu tenho 1 elevado a 3 Então isso aqui é igual a 3 elevado a 1 mais x, somei os expoentes Isso aqui é igual a 3 elevado a 2 Se agora eu tenho uma igualdade, onde as duas bases são iguais, eu posso igualar os expoentes Então isso aqui me diz que 1 mais x é igual a 2, certo? Agora isso eu vou passar para o outro lado da minha equação Então eu sei que x é igual a 2 menos 1 Logo, x tem que ser igual a 1